O senhor é bodybuilder? É Que isso, o senhor é muito forte Agora tá certo Mas eu acho que Tá meio, tá meio Meu Deus, tiro tiros Que isso? Tiro tiros Let me go Falei meus queridos, aqui quem fala Helljoy, sejam muito bem vindos a mais um Vídeo de GTA RP Essa série que vocês apoiam Velho, eu quero ver uma loucura nesse vídeo Bora deixar muito like mesmo Porque vocês estão saindo sem deixar o like Sem se inscrever Mano, o canal tá quase pegando 200 mil inscritos Então bora todo mundo se inscrever Compartilhar E mano, eu tô curtindo pra caramba fazer GTA RP Tô me divertindo muito Então, só depende de vocês Pra continuar a seguinte Vocês estão vendo aí No vestirinho do Pai, né meu parceiro? Tamo como Sabe o que aconteceu com o Tiro Liros aqui? Subgerente Na verdade, subdono Da Dennis Da Dennis não Pô, Dennis Fui promovido, mano Acabei de receber aí Uma promoção Por ser um ótimo funcionário E eu sou o sub Da Dennis E acabaram que duas pessoas aí Entraram na mecânica e ficou De eu poder treinar elas Eu marquei de encontrá-las aqui Mas não apareceram Vou ter que ficar esperando eles E rapaziada Todos os vídeos Eu faço um pouco diferente E tal Focado no RP Hoje eu só quero ter uma Trocar uma ideia E saber uma opinião de vocês O que vocês querem que eu faça? Que eu crie a minha facção? Que eu vá pra polícia? Que eu vá pro SAMU? Comentem aí embaixo Eu tô com a ideia De fazer uma facção E botar pra lascar isso daqui Então comenta aí Fala aí, meu chegado Deu como dar aquela reparadeira, por favor? Opa É quanto mesmo? Ah, preço que o senhor achar bom aí Hoje eu tô 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 de mau humor Que isso? O senhor aí Deu uma vazada de ar Ficou Desculpa aí Sem querer vazou Ah, tá Entendi Qual é o seu paypal É 493 Consegue me levar na garagem? Entrei Vou pegar o meu Meio de transporte Meu carro subiu Qual dele? Qual dele? Ah, acho que eu vou pegar o Hornetão, né? Brava Só ando com isso agora Pô, mas também é muito rápido Sim Ninguém segura Entregue Que isso Valeu, meu parceiro Tá tudo quebrado Certo aí, mano? Falei, meu chegado Opa Comprou uma moto aí, tiro de banco Comprei E essa máscara aí Tá com gripe? Opa E esse pipoca aí Tá acontecendo tiroteio? Sei não, velho Tá precisando uma carona? Tô Nada, velho Você tem Ô, mano Desculpa me perguntar Mas você tem 8 mil, velho? Não tem nada, né? Não tem, não, mano Eu gastei comprando a motoca aqui Tô juntando grana pra tornar ela Valeu, hein, mano Tamo junto Falei Opa Tiroleiros Opa, querido? O que que tá acontecendo aqui? O que que foi, moça? Ué, você não mandou a gente vir aqui? Não, eu mandei os novos funcionários do Bênis Pois é Nem lascando É, uhul Sério, né, esse nome? Nossa, minha promoção pra sub-dono E chega... Ô, minha querida Oi O mecânico não faz isso aí, não, viu? Não Uhul Tcharam Como uma deusa Você me morre Uhul Ah, tá bom, entendi Agora eu tô explorando aqui as explicações Ah, o seguinte aqui Vocês já trabalharam de mecânico alguma vez na vida dos senhores? Nunca na vida Nunca na vida Só fui bandida Nunca toquei num carro Brincadeira, já É... Vamos fazer o seguinte Alguém de vocês tem algum carro pra consertar? Porque daí a gente usa como exemplo A gente não tem, mas a gente pode ter, ó Sabe a ideia Nossa, seu amigo tá meio maluco, né? Ah, ele é assim mesmo Você vai lá pegar um carro? Vou lá pegar um carro Vai lá Moto não vale, tiro de ir Ah, é que não dá pra ensinar tudo, né? Ô, minha princesa Agora a gente vai trabalhar junto, né? Você viu? Você é minha funcionária, na verdade Viu como é que o jogo virou? Não, não Não é jogo virou Por que jogo virou? Não sei E aquele encontro lá ainda tá de pé? Ah, é que eu tô meio sentido, né? Pô, eu me declarei pra você Você pulou da moto? Mas você viu que eu machuquei aqui o meu pulso, ó Mas era só não ter pulado, tá? Mas... E aí, como é que tá o coração? Tá batendo Tem dono já? Tem Quem? Quem? Não sei se eu posso falar Fala aí Não, não Tem vergonha Não, fala Não, tem vergonha Então você tá namorando? Não, tô namorando não Ah, mas você falou que tem dono? Ah, mas uma coisa é ter dono Outra coisa é namorar Então quer dizer que você gosta de alguém aqui? É Acho isso Mas não sou eu? Não sei Não vou falar não Às vezes o senhor tá se fazendo de difícil aí, viu? Você achou? Eu troquei de roupa Gostou? Ficou melhorzinho Daquele chinelo com meia É que... Só esse sapatênis aí, ó Esse sapatênis aqui Não tá na moda, não É que eu tenho que trocar de roupa Eu tô ficando muito famoso aqui na cidade Ah, todo mundo te conhece, né? É, seu amigo lá Acho que não vai voltar mais não, hein? Vai sim Ele vai pegar um carro Ah, entendi Essa moto aqui é sua? Qual? Essa? Essa aí é roubada Hã? É minha Ah Só que eu não consigo entrar, ó Destrava ela? É Eu não consigo destravar Então ela não é sua Não, é que o alarme bugou Tá metendo furto aí, minha senhora Bom Vamos esperar, meu amigo Vou passar a explicar pra gente Como funciona aqui O estabelecimento É Vou ficar treinando uns graus aí Segura Ihuuu E aí, curtiu? Vou puxar o beco todo aqui, ó Da hora demais Seu amigo, acho que teve algum problema, hein? Não, ele tá vindo de Tesla Mas ele tem Tesla? Tem E o Tesla, como tá batido, tá bem devagar Isso aqui é piloto? Nossa, você dirige muito bem, realmente Tiro, tiro Mas aonde que ele foi? Cadê ele? Foi na garagem, foi na garagem Ai! Ai, minha cabeça! Isso é piloto Olha lá, vou chegar lá como um tira Tiro, tiro Ai, 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 ai É, então, o carro parou aqui mesmo Vamos, vamos, vou manobrar lá Não, ele não tá funcionando Vou pegar do outro lado, né? Isso Não tá indo, meu senhor Calma aí, que na 80 foi pegar no tranque, entendeu? Manhã de mecânica aqui, ó Tá vendo que tá andando um pouquinho? Tô vendo, meu senhor Mas que estado chegou o carro do senhor, viu? Ah, só pediu pra vir com ele batido, não foi? Não, mas batido, não destruído Não é melhor eu reparar logo? Não, eu quero lá dentro É, você não ajudou muito não, senhor? Que isso! O senhor é bodybuilder! É! Que isso, o senhor é muito forte, tiro, tiro Agora tá certo Mas eu acho que, é, tá meio, tá meio Meu Deus, tiro, tiro Que isso? Tiro, tiro Tiro, tiro Falou Falou Eu acho que derrubou o seu carro Tiro, tiro Oi Pronto Consegui Consegui Tá tudo bem, tiro, tiro? Tô O que aconteceu? Eu tenho poderes E aí, meu senhor? Se mais alguém puder ajudar aí, tá pesado Não, não, vamos fazer aqui, pô Pode ser então, pode ser então Aqui, ó Primeiramente, os senhores O senhor já pegou o meu capô É, essas coisas eu já sei E abrir a porta E abrir o lat... Aí, ó A moça aí sabe? Moça não Então vai Eu quero que você ensina pra ela, então Vai lá Ó, é o seguinte É, você tem que digitar Você tem que mentalizar alguns comandos Certo Sabe? É, o primeiro comando pra poder abrir o capô aqui da frente Você digita barra HUD H-O-O-D Assim, ó Encosta no carro, moça Encosta no carro pra poder mentalizar que é esse carro E escreve barra HUD De H-O-O-D Dois O e um D Isso Aí Fechou As portas é doors Barra doors D-O-O-I-S Aí, ó E o lado de trás é barra trunk Barra trunk Uhul Aí, passaram no primeiro teste já Beleza, facinho Que nem uma moeda Ó, aí pro senhor estar reparando o carro Sempre examinem o defeito, né? Certo No caso, o que que tá acontecendo com o carro do senhor aí? Meu carro, ele teve um superaquecimento no motor É, então o senhor pode estar abrindo o porta-mala Ou porta-mala não O capô Como é um Tesla Acho que o senhor vai ter que vir aqui embaixo do Tesla, entendeu? Façam sempre de costas pro veículo É, barra Dá uma apertadinha pra trás assim Se não acontece igual a moça ali, ó É, meu senhor É, moça Foi o que eu falei Vem aqui no carro e vira pra trás Pra ir pra senhora levantar Só mentalizar F6 Aí, ó Aí faz de novo Ih, vai deitar no seu amigo Arruma aí o jeito Isso Aperta pra trás Não, só dá uma apertadinha só De leve Aí, ó Agora é só dar o comando Eu posso É, realmente é um problema nas baterias Eu posso tá reparando o carro? Vamos ver a moça ali se ela vai acertar Acertem, acertem Aí, ó Pode tá levantando agora Aí o senhor tem dois tipos de reparo, né? O reparo total Que é esse comando aqui, ó Aí tem o do motor O senhor sabe qual é o do motor? O do motor não conheço Eu desconheço É só digitar barra motor Aí qualquer amassado Qualquer coisa Ele não vai consertar Ah, entendi Só o motor, né? Eita Aí vai arrumar dois motores, moça É, o Tesla tem dois motores Então tá bom Viu? Ela tá sabendo mais de carro que tu, hein? Agora tem três Não, só tem dois mesmo É, tem dois Aí só vai arrumar o motor, só Fala aí, meu cidadão Opa, meu chegado Precisando de alguma coisa? Quanto se cobra pra pintar o carro e a roda? Ah, pra trocar Só, você só quer pintar a roda? Pintar a roda e o carro Isso Eu tenho que ver se essa roda aqui dá pra pintar Mas pra trocar a roda é 3.500 Aí já com a cor E a pintura é 1.500 Bora lá, vento Bora lá, bora lá Só vou aqui com meus funcionários Que eles são novos Vamos lá, o carro já deve estar funcionando Sim, sim Vamos lá que vai ser vocês que vão atender, viu? Beleza, beleza Vamos, moça Você já quer pra ir? Lá lá Isso Ô, Tiro Tiros Pelo amor de Deus, Tiro Tiros A senhora não sai da frente? É, o senhor pediu licença? Eita Quem que vai ser o primeiro? Pode ser eu, pode ser eu Só com essa louca ainda Ih, moça, o que você tá precisando aí? Como é que eu sou louca ainda? Fazer no carro É, pintado de branco Ó lá É, vão ser eles que vão estar atendendo Porque eles estão sob treinamento aqui, tá, meu senhor? Beleza Tá desbloqueado o carro aqui? Deixa eu te vejo aí Ó, é o seguinte O senhor vai subir sempre nesse círculo azul E vai mentalizar ele E ver se dá pra pintar a roda também Não sei se dá pra pintar Ó, como O cliente pediu pra que pintasse a roda E pra pintasse a... É, pra que trocasse a cor Então vai em cor E tenta primeiro mudar a cor da roda Certo Porque eu não lembro se essa roda dá pra trocar a cor Só apertar a direita e esquerda Igual na roupa Se não trocou é porque não dá O senhor foi em cores e tentou mudar as cores da roda? Sim, não tá dando pra mudar Essa daqui não muda É, então essa não muda, meu senhor Aí o senhor agora vai pra pintura Uma coisa que você tem que deixar... É, pode colocar a cor do carro de branco Branco? Uma coisa que você tem que deixar bem clara pro cliente É que a cor, o senhor não pode voltar depois Porque senão vai descontar duas vezes Então aí o senhor pergunta mesmo Essa cor aqui, depois eu não posso voltar E quando o senhor vai trocar a cor O senhor também dá uma mudada no perolado Que o perolado é tipo a cor do brilho Essa cor aqui que o senhor quer? Ô, quem tá me dando? Veja o perolado, hein? Gente, quanto que é pra consertar o veículo? Vamos lá Vou tá consertando pra você Na verdade, a moça vai consertar pra você Ela vai tá atendendo você Certo, certo Ó, minha querida É... Depende do... A gente cobra um valor fixo de mais ou menos 1.500 Tá aqui, tá aqui É pra quem cadernos viram É pra moça ali Qual que é o seu passaporte? 504 O que que tá acontecendo com o seu carro, meu chegado? Ali atrás, quebrou Olha lá, nossa Foi lá atrás, quebrou, viu? Ah, esse é amassado Certo Fecha o motor ali e arruma ali atrás Aí ela é tão bonitinha, trabalhando Chegou sim Um GTR desse tem que tomar cuidado, hein, meu parceiro Forte demais o bicho É, você tem qual carro? Eu? Tenho um Charmander Charmander? É Vou botar na pista? Não, não aguenta não Ah, nós senta, né? Ô, Tiro Tiros O mecânico lá de dentro O estagiário tá pedindo ajuda Aqui, aqui tá finalizado, meu senhor? Tá certinho? Tá certinho Fechou, então, valeu Valeu Ô, Laurinha Sempre pergunta se ele vai querer mais alguma coisa Se precisa mais de algo Sempre tira dúvida do cliente Beleza, Tiro Tiros E aí, meu chegado? O que aconteceu aí? É Trocar os... O valor pra trocar os de firma Trocando as coisas aqui É, pra trocar o... É, o senhor Tiro Líderes O que acontece? Ele tinha pedido pra poder alterar a roda Mas ele acabou que não gostou de nenhum E ficou com a original É... Esse valor, ele é cobrado? Não, não Não, né? Então tá bom É, o valor pra trocar os de firma Quantos custos? É, 1500 Qualquer dúvida, senhor Tem a tabela lá no X-Cord O senhor dá uma olhada lá Aí o senhor daqui a um tempo Já sabe os valores de cabeça Certo, tudo bem O seu filme Qual seria? Seria o mais escuro Vidros Vidros, ok O senhor não gostou de nenhuma roda Porque não achou nenhuma bonita Ou eu queria uma coisa específica? Eu não achei nenhuma bonita O senhor não gosta de roda preta? Não, é que eu não achei nenhuma bonita Daquelas que apareceu, né? Ó, dá pra gente colocar uma roda Tipo essa daqui Assim, ó Não sei se o senhor acha bonita Igual a do turismo Tire Falei, meu chegado Voltei, mano E aí? Mas, senhor Tiro Líderes Só tirando uma dúvida Em modificações, nenhum ou cores? O senhor volta em... Vai em modificações Ok Virei subidono aqui, meu parça Oi? Acabei de ser promovido hoje Virei subidono Alô? Daqui da mecânica? É Tô fazendo o treinamento aí com os dois Essa aqui é a Laurinha PVP Assim? Aí, pode deixar assim Porque é assim mesmo, né? E ali é o... Mais alguma coisa? Só isso Ah, o chão não? Quantos custa? Só procurizar? 4 mil 4 mil Não, não Peraí, peraí, peraí O senhor fala do chão do farol Ou do neon embaixo? Do farol Ah, é 1.500 Tá, é Pode colocar também Pode colocar? Onde fica, senhor Tidu? É Fica em farol Ah, o mudinho Salve, mudinho É assim, né? Esse farol Fica em modificações Ou fica em... Em... É, o senhor vai em faróis Faróis? É, farol Farol Faróis É, se alguma coisa assim Se não mudar É porque não tem Eu vou dar uma reparada aqui Porque às vezes o carro quebrado não vai É, então realmente não tem É, é uma cortesia que eu faço Mas daí vai do senhor Quando mexe aqui no Bênis Eu dou o reparo de graça Beleza Então, é Não tem... É... Xenon pra... Pra o... Boleta Ah, levou Tranquilo? É isso, então Certo Deixa eu enviar aqui o dinheiro É 3 mil, né? Quanto que ficou tudo aí, senhor? Seu Tiro? Ele fez a pintura e o filme É 3 mil É, só manda pro... Pro Tiro ali O senhor quer que eu dou uma olhada nas rodas Ou quer deixar quieto mesmo? Cara, eu... Ele passou as rodas Ele não gostou de nenhuma Fala eu É porque parece que as rodas Que a gente falou Até que tá a pintura 1.500, mano É, pode deixar a original E se eu quiser botar uma rodinha? Desde aqui nenhum o senhor gosta? Quantos que é a roda? Aqui 3... 3... 3 mil Eu não... Daí eu não tenho lucro nenhum Mas daí fica na faixa pro senhor Acho que ele teve uma DC Ué, tem o... Tem o Xenon? Não, tô mostrando as rodas, ó Tá vendo? Ah A roda, o senhor tem que apertar espaço nela Que daí elas mudam o estilo Ah, entendi Olha essa daqui, que louca Então, aconteceu um problema comigo, Rete O que acontece? Laurinha, Laurinha Ele disse que queria um insufilme, né? Um insufilme não Na verdade, o Xenon O Laura, o Laura Não tinha o Xenon, mas mesmo assim Cobrou mil reais de mim Olha lá Não, mas cobrou do insufilme também Oi, parça Cobra tudo, daí Você sabe de quem é esse carro aqui, mano? Entendi Ah, é do... Espera não ter perdido o dinheiro É do Exito ali Não, não Vermelho aí, mano Bota o vermelho misturado com o preto Com o preto misturado com o vermelho É... Desculpa eu intrometer aqui no senhor Mas tem uma opção lá Que tem como deixar ele com... Como se fosse uma labareda de fogo Ah, é delivery, né, mano? É, eu não sei qual opção que tem Mas tem como deixar... Ah, mano, então deixa preto mesmo E bota adesivo Tu sabe, né, mano? Deixar preto mesmo Pode deixar o original Se não paga nada, né? Ó, vamos aprendendo aqui com o Tiburcio, ó Pode deixar, pode deixar É, é delivery, né, mano? O bagulho é assim, mano Já fui mecânico, já Vai tá querendo ver alguma roda daquelas, né? Lança uma roda aí pra mim Lança uma roda aí pra mim Então, eu volto a tirar uma hora aí, Tirilis Aí que eu tô, tipo, com pouca grana Ah, tô ligado Não, não, vai lá Beleza, brigadão aí Beleza, qualquer coisa aí Meus funcionários ali estão... Aí, mano Vai lá, meu cidadão Aperta, mentaliza, entra aí E aí, conseguiram entender aqui Mais ou menos como funciona a mecânica? Eu só não entendi na parte, tipo assim Pra gente mostrar, a gente já paga, certo? É, sim Não, se o senhor e a senhora voltar no original, não paga Ah Mas, ó, eu vi uma informação ali De que é bom não ficar com dinheiro no banco, etc Pra não cobrar de você, etc É isso, é verdade? Você deixa no Paypal e tal? É... Não, pode deixar o dinheiro com você Então, porque cobrou milão meu ali, entendeu? Se o cara nem ficou com o negócio Não, mas cobrou mil do vidro Do Sufilme Não é quando o senhor coloca, já paga É quando o senhor sai e paga, entendeu? Ah, entendi Tipo assim, se o senhor personalizar tudo E sair, vai cobrar tudo de uma vez só Não cobra picado quando você coloca um Tipo, o senhor colocou... Cada preço de cada modificação ali é mais ou menos uns mil reais O senhor mudou o vidro, certo? Certo Se o senhor tivesse mudado o farol, cobraria dois mil, não mil Entendi O lucro ali na... Na... Cada modificação é quinhentos reais Oi, meu senhor É que eu vou ter que ir no médico Que eu tô passando mal ali Eu tenho um band-aid aqui Você quer? Ah, pode ser Tô meio... Tô meio cabreiro Conseguiram achar a tabela? Oi? Sim Sim, sim É... Aí vocês cobram por esse valor Por exemplo Ahn... Parecia idiota Mas... Olha lá, ele vai empinar, ó Caramba Pode parecer idiota Mas uma suspensão custa... Dezessete mil Ah, ele tá doze mil Doze mil? Então é doze Eu confundi os preços O motor é vinte mil Ahn... O freio é dezessete Turbo 10 O turbo é dez Vidro é meio quentos Que daí o vidro conta como isso filme Então não posso meter o louco, né? Tipo, ah, dez Eu cobro vinte Não, não pode O que o senhor pode é... É depende Vamos falar bem assim Da cara do cliente Por exemplo A gente sabe que o Tesla É um carro assim mais chique O senhor pode estar cobrando Uns dois mil, mil e quinhentos Ah, mais? Não Tipo, o que eu digo Num reparo Ah, num reparo Sim, sim O senhor cobra mais ou menos Esse valor Mas é assim De personalização O senhor não pode cobrar Nada mais caro Num full tuning Que a gente chama Que é no blindagem lá O senhor vai gastar Na média de uns Cem mil Tiburso É, cento e dez Cento e oito O senhor vai lucrar Cento e oitenta É... A conta fica Cento e oitenta e sete mil O senhor lucrou oitenta E aí também foi explodido? Aham E esse carro aí de quem? É meu Gostou? Esse aqui? Esse aí é seu mesmo? É meu mesmo Ah, tá Gostou? Gostei Que se fosse outra pessoa Dava pra nós fazer uma grana Ô louco Fala isso não E aí? Aprendeu tudo? Ah, mais ou menos Mais ou menos Tem alguma dúvida em algo? Eu tenho Mas aos poucos Eu vou aprendendo E o seu amigo lá? Ah, ele pega mais fácil Ah, beleza Precisando de qualquer coisa aí A senhora agora pode Estourar o carro na faixa Do jeito que a senhora quiser também, né? É, pode ficar Arrumar seu carro Bom, vou dar uma passeada A gente se tromba Bom trabalho aí Beijo Me liga, viu? Linda Ah, pode achar Graciosa Ó o cabelo azul aí Ó o cabelo azul Ó o cabelo azul Ó o cabelo azul Ó o seu nome, meu irmão E aí, padrinho? Megatron Calma aí, padrinho Filho do Megatron A gente vai fazer um dia Mano do céu Você tá bem? Alguém quer 4.500 combustível aqui, pô? Fala aí Que cara? O Deus Ah, não sei Você sabe aí, Tiro Tiros? O quê? É, Tiro Tiros Preciso falar com Deus, tá ligado? Já fui na igreja Mas a igreja tá fechada Com Deus? O que que tá tendo problema aí? Preciso falar com Deus Mas o que aconteceu aí? É, tá ligado que teve uma chacina aqui, tá ligado? Aham Foi o seu? Não O meu amigo Ele foi expulso da cidade, tá ligado? Não, você que tá belo Que gatinha Já pedi ajuda, viu? Obrigadão aí Beleza Valeu Seu policial Opa Pode falar Foi assaltado uma Lamborghini aqui na praça Lamborghini? Acabamos de ser Esse cara aqui, ó O Mudinho acabou de ser assaltado Levaram a Lamborghini dele aqui na praça, mano É, ainda deficiente auditivo Verdade, verdade E foi assaltado Pior que agora vai ser difícil Porque ele é mudo, né? Como é que a gente vai falar com ele? Então, metade da barra meia, Mudinho Não sabe, ele não sabe Tipo, a gente vai procurar uma Lamborghini aí Qualquer... Não é essa aqui não, né? Não Essa daí é da moça Qual que é a cor? Qual que é a cor? Essa é da moça Eu vi ela trancando Qual que é a cor? Qual que é a cor aí, Mudinho? E aí, filho? E aí, filho? Vamos, vamos Valeu aí Tamo junto Que isso, moça? Mano, vou atrás de encontrar o carro do maluco Despejaram a Lamborghini aqui, ó Aí, ó Acho que foi esse maluco aí que pegou, não foi? Será que foi esse maluco? Ô, meu parceiro Tô todo mundo Segura ele aí, que eu vou lá chamar a polícia Ô, seu polícia Seu polícia Fala aí, fala aí A gente encontrou a Lamborghini ali Encontrou? Tá onde? Tá ali Aqui, ó Me segue aqui O suspeito Aqui, ó Realmente é suspeito, mas Aí, ó Tinha semelhante perto da Lamborghini aí, ó Então, ele tá dizendo que não foi ele, mano Mano, eu não fui eu, velho Eu juro, não fui eu Prendi ele não, doutor Prendi ele não Prendi ele não, doutor Cuidado Gente, é da gracinha Gente, é da gracinha E ele te costa mesmo Isso Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu só tava parado aqui Pô, bandido preso, doutor Parabéns Ô, vou Falei Circula aí, Valocilho, vai Parabéns, ó Parabéns aí pra vocês E aí, mano? Cadê a Laurinha? Olha ela lá atrás Ela vai levar em quadro, mano E aí, ô Laurinha? Laurinha? Ô Laurinha? Oi? Vai levar em quadro também Vai levar em quadro também Toma cuidado Por quê? Ah, os policiais lá Não gostam que fica perto não Nós jogamos a discórdia lá Será que foi o rapaz mesmo? Eu acho que não Ele falou que não tava nem na mente dele Falou Ah, entendi Eu concordo com vocês, guris Eu concordo com vocês, guris Sei lá o que você tá falando Só a vaza Ó, os coxinha Ó, os coxinha Vai, vai, vai Ó, os coxinha Os coxinha Acharam o cara Só que ele saiu Aquele cara tava lá no Fusca Aqueles caras lá do Fusca É parceiro meu Ah, então eles são ladrão também Quebraram meu vidro aqui Da meu Lamborghini, parça Ah, você é meu Sério? Que isso? Que isso? O policial tá animando Que isso? Ô, minha linda Minha linda Oi, oi, princesa Tem que estacionar ali do outro lado Aí não pode não Da multa Na faixa vermelha Ali não pode estacionar não Aonde que estaciona? Do outro lado da rua ali, ó Onde tá o gol Mano, eu quero Vou fazer uma pergunta pro senhor Ah A Bênis lá é sua? Você comprou ela? Eu sou sub-dono Por quê? Sub-dono, né? A gente pode Por exemplo A gente pode estacionar o carro Mas tem que dar alguma porcentagem Pra você lá? Não, não Tudo de vocês aí Entendeu? Entendi Só o local que é seu mesmo, né? Isso Entendi, beleza Tranquilo Os caras lá eram meus amigos, mano Ia trocar ideia com eles agora Foi eles mesmo? Não sei Era eles sim Os policiais estavam dizendo que era ele Nossa, que amizade é essa? Que você tem tiros tiros? Pois é, né? Só gente boa Só gente de irmandade O bioparamédico tá beldo Paraméldico Oi, oi O que foi isso? Que isso? Ô, seu paraméldico Que isso? Que isso? Te atropelou? E cagou pra mim, você viu? Que isso? E a moto ainda é da moça ali, ó Ainda bem que ela levou Nossa senhora, moça Você vai se matar? Que isso? Dá uma carona aí Que a moça me deixou na mão Pra onde você quer uma carona? Dá pra Bênis Uai, mas a moça te dá a moto ali Será? Cadê ela? Será mesmo? Ali, ó Olha o paramédico doido Ai, ai Meu Deus Mano, essa moça é muito louca, velho Moça, isso é um perigo Eu vou te demitir Não, é que eu tirei a habilitação Antes de ontem Ah, que esse papo aí Vai Bater no meu hornetão Opa Me mandaram vir aqui Opa Ô, mecânico Por que você tá dando ali Uma moralzinha na viatura? Claro É, tiro Pode se reconhecer Se for os dois aí? Posso ver Se for os dois vagabundos aí? Senhor, dá remédio Peraí, peraí Primeiro reconhece Ou a viatura? Não Faz o reconhecimento aí primeiro Aí, faz o reconhecimento aí Pode avaliar os dois aí Ver se tem encheço ou não Foi o reconhecimento aí Ou o tiro de eles? Vixi, eles tão de máscara Nunca vi esses cidadãs aí, não Não, não Você sabe onde pegou os tiros? Então, é que eu não vi Quem roubou o carro lá Do cidadão Mas acho que não foi eles, não Ah, pode querer Então tá Mas esse aí foi Ele tava roubando também Porque tava armado Vixi, aí Aí é complicado Achei que o palhaço Só fazia graça É, não aguenta não Mas acho que referente ao veículo lá Não foi eles, não Não, aí, ó Tira a máscara de um aqui, ó Pode ser, pode ser Tira a máscara de outro aqui Dá um teaser, pode ser? Pode, pode É, acho que não foi eles, não Foi não? Ah, então tá, né? Não, tá, brigado aí E a viatura aqui Qualquer pra tá... Ah, por favor, aí Me manda se eu faço palco de pago Finalizado, você É, 493, meu senhor 493 Vai dar quanto aí? Chegou aí? Calma aí, então Não, calma aí Que eu vou mandar a print lá Que eu tô finalizado Chegou, um dólar, meu querido Não, não, sim, sim Quanto que vai dar aí? Só pra saber Ah, quanto eu bati no coração do senhor aí Mano, mas você tem que ver, mano Você é paramédrico, pô Você tem que ver aonde tem marca Valeu, meu chegado Obrigado aí, doutor Bom trabalho aí, senhores Qualquer coisa aí, tipo, vai no serviço da polícia aí Beleza Peraí, peraí, peraí Ó, tem dois nas costas Se a gente for Esse aqui, ó Esse aqui foi de base Não falta essa não Tá, tá, tá Um, dois, três Foi de base Finalizado também, tá Obrigado O maluco foi de base, tio So light the fire And take me home And light the fire Oh, let me go Just let me go Just let me go And let me go